Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Mashable de Fishing Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações Curtir e compartilhar nossos vídeos E vou pedir para você seguir a gente lá no Instagram também Pessoal, chegou um pedidinho aqui Deixa eu pegar uma caneta aqui para ajudar a abrir Esse aqui vai ser um unboxing, um pedido que eu fiz lá no AliExpress Na Jerry, tá? A Jerry tem algumas iscas Que eu achei interessante Vamos ver se aqui ajuda aqui E... Vou também para abrir E... É a réplica de uma isca bem consagrada Principalmente entre os roubaleiros Que é a Sugapen, tá pessoal? Vamos lá Eu não abri antes Vou deixar para abrir aqui junto com vocês Mas eu ia ter aberto antes Vamos seguirmos aqui Aqui ó A Jerry Fishing Fishing Jerry Fishing Tackle Eu comprei na loja oficial da Jerry Ok E é... Comprei dois modelos, tá pessoal? Em dois tamanhos Vamos lá E... Esta daqui ó Que é a... Essa Jerry chama como... Blade Tá? A Blade, pessoal É a réplica da Sugapen Tá? Aí aqui eu tenho ela menorzinha também Tá? E essa daqui é a réplica da Sugapen Eu vou até conseguir Na 70 A menorzinha aqui Consegui marcar... É... Comparar com a original para vocês, tá? A questão de... De design e tudo Mas já consigo ver que é igual E... Mais essas duas vinhas aqui Ok? Não sei se elas estão meio fundas aqui não Aqui, depois que eu mostro para vocês Vou gravar sobre cada uma delas Essa daqui é a Scout Ok? É a Scout Tamanho 8,5 cm É... Com 10 gramas 5 Ah... E as Blade estão aqui Hoje era mais um... Um... Ah, eu tenho um brindezinho aqui, ó Uma colherzinha Como se fosse um microjiguezinho Na verdade é uma colher Aqui que é a... Deixa eu ver qual que é esse modelo aqui Pam, pam, pam Cassiopeia Esse aqui Ok? Aí depois eu mostro para vocês Então esse aqui é um videozinho extra Que vem para vocês Hoje está um vento, pessoal Um vento, vento, vento Eu... Quase não gravei para vocês Porque... Não sei se o áudio até saiu bom Mas está aí Beleza? Um abraço Até a próxima